A pergunta do momento. Aos 28 anos, Ronaldinho ainda pode voltar a ser o melhor do mundo? Carlos Gil. Mesmo em baixa no Barcelona, uma recepção com todas as honras no Milan. Muito feliz. Acho que o Ronaldinho, ele viveu a carreira inteira, né, no máximo, no nível máximo. Por isso que muitas vezes é muito feliz ou é muito triste. Eu acho que ele, num momento, ele tá muito feliz. Na Itália, Ronaldinho Gaúcho vai ser protagonista ou coadjuvante? Ele vai pra ser o primeiro ou o segundo a ser escolhido no Paroímpa. Par, ímpar, quem? Kaká, Ronaldinho Gaúcho. Quem já viu, não esquece. Olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Olha o que ele fez, olha o que ele faz, mesmo fora de forma. Ronaldinho, o Gaúcho que encantou o mundo desde cedo. No Grêmio, no Paris Saint-Germain, o auge no Barcelona. Na seleção, o garoto Franzino, que fez graça na Copa América, ganhou corpo. Ganhou Copa, fez gol decisivo no Penta. Como se vê, não faltam títulos na carreira deste jogador, de apenas 28 anos. Por que, então, ele não é unanimidade? Por que é tão questionado? O que Ronaldinho Gaúcho precisa fazer para gravar o nome na história do futebol brasileiro? O que eu acho que o Ronaldinho tem que colocar na cabeça é se ele quer voltar a ser aquele jogador que ele sempre foi. Pra isso, ele vai ter que emagrecer, vai ter que entrar em forma novamente. A última impressão é a que fica e essa impressão tem que ser apagada. E acho que como ele é um craque de futebol, um craque de bola, tem tudo pra apagar essa impressão ruim deixada na última Copa, na Olimpíada. Em Pequim, Ronaldinho Gaúcho vai encarar de novo a velha pergunta. Ele é jogador de clube ou é jogador de seleção? Ele é jogador de seleção. Ele é um craque, ele é realmente diferenciado. Ele é um jogador muito acima da média. É preciso também suar a camisa. É isso que esse pessoal que ganha muito dinheiro não está fazendo. A FIFA o elegeu duas vezes o melhor do mundo. E se a maior parte dos brasileiros acredita que aquele Ronaldinho vai voltar, é porque sabe que o mágico sempre tem um truque novo para encantar a plateia.